A correnteza do rio Vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo Zombando do meu amor Na ribanceira do rio O engas se debruçou E a fruta que era madura A correnteza levou A correnteza levou Vai levando aquela flor E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada O céu azul se apresentou Já na curva da estrada Vem vindo o meu amor Vem vindo o meu amor E choveu toda semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou A correnteza do rio Vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo Zombando do meu amor Zombando do meu amor Varia vai levando Varia vaiDon Varia vai A caralho, a corventes a lento. A caralho, a corventes a lento.